E fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês, depois de muito tempo, mais um vlog aqui para o canal, este é o Murilo Vlogs do número 53, gurizada, é, quem foi que achou que eu tinha parado com os vlogs achou errado, pessoal, voltei com eles e voltei com tudo, vou tentar trazer pelo menos um por mês, uma das principais notícias aí que eu vejo no mundo afora e com, é claro, muita opinião pessoal. Vamos aos assuntos então, fiz até uma colinha aqui para não me esquecer, colinha raiz, bloco de notas autoadesivas, então vamos lá pessoal. Neste vlog eu irei falar sobre o canal, chegamos a 3.700 inscritos, cheguei aos 100 dólares no AdSense, irei falar mais da programação do canal, do futebol, é claro, principalmente da Libertadores e desse tal de coronavírus, então vamos lá. E bom pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a vocês pelos 3.700 inscritos, realmente há uma semana atrás, cerca de 8, 9 dias, na data que eu estou gravando esse vídeo, que é uma... Sexta-feira, dia 29, 28, né? 28, calendário ali. Sexta-feira, dia 28 de fevereiro, mais ou menos agora são 10 horas e 40 da manhã, é uma sexta-feira. Esse vlog aqui vai sair provavelmente na segunda, tá? Tem que editar ele ainda, tem que gravar mais uns vídeos aí para o final de semana, mas enfim, há mais ou menos 10 dias atrás, e não reparem no barulho que tem vizinho ali brincando, tá? Criança ali, tá? Então por isso que eu vim aqui para o cômodo no quarto, não dava certo, tinha muito barulho. Há mais ou menos 10 dias atrás eu estava com 3.500 inscritos, gurizada, e dessa semana para cá subiu mais do que o normal, tipo, praticamente foram 40, 50 inscritos a cada dois dias, e 100 a cada 4, 5 ali. Então olha, foi realmente bem surpreendente, 3.700 agora, e eu acho que 4.000 a gente consegue ainda até o mês de março, né? Se tudo der certo, tudo correr do jeito que for a carruagem. Então, fazer o canal crescer, e é isso aí pessoal. Então, inclusive eu acho que o carro forte são dois que estão fazendo o canal ficar mais forte, no caso o primeiro de longe é o GTA San Andreas, com seus vídeos lá que eu deixei gravado. Um deles que começou a crescer e ter muitas views, de uns tempos para cá, foi o vídeo de como coletar as armas brancas e armas de fogo para o começo do jogo. Aquele vídeo, provavelmente algum canal grande deve ter divulgado aquele vídeo, cara, porque olha, cresceu demais nos últimos tempos. Ele estava com 18, 20 mil visualizações, cerca de um mês atrás, e agora ele já está quase com 30 mil. Então, provavelmente alguém divulgou, algum canal grande deve ter divulgado, e eu fico feliz por isso, se for verdade, porque está dando um retorno muito significativo para o canal, pessoal. Vocês não sabem que é gratificante, e além de que foi o primeiro detonado no canal, e foi o que o pessoal mais gosta, né cara? Tu falou GTA San Andreas, o pessoal fica em êxtase aqui, velho, fica em êxtase. Ah, Murilo, quando é que vai ter GTA, Murilo? Calma, pessoal, a gente tem que conciliar as outras séries também, mas vou dar uma prioridade maior para o GTA San Andreas, né? O que a gente tem que fazer? O que nos dá retorno? Não é verdade? É a mesma coisa que tu cortar uma grama e ganhar 50 reais, ou a mesma coisa que tu vai carpir um lote, vai ganhar 200? É claro que tu vai querer carpir um lote, né? É maneira de dizer, tá pessoal? Mas enfim, voltar mais com o conteúdo, provavelmente, se tudo deu certo, Teve a live de sábado aí, tá pessoal, começando 100%, provavelmente, né? Eu espero que o OBS e o YouTube não trole, mas enfim. Bom pessoal, vamos para o próximo assunto aqui, e é isso, só tenho a agradecer a todos vocês, tá? Estamos chegando quase a 4 mil inscritos, e bora 5 mil, 10 mil, 20 mil, aonde o céu for o limite. Mas até onde a gente for, melhor. Então, mais um assunto aqui. Chegamos a 100 dólares, pessoal, com o AdSense no nosso canal aqui. Depois de praticamente 8 anos e alguns meses, né? Quase 9 anos, fecharia em julho, agosto aí de 2020, abri o canal em 2011. Tá certo que durante 2 ou 3 anos, dependendo até 3 anos e meio, 4 anos, eu fiquei sem postar nada. Eu comecei com tudo ali em 2015, 2016, mais ou menos, eu comecei com tudo ali, a gravar os vídeos mesmo. Fora isso, 4 ou 5 anos, eu acho que andando, né? Andando, fazendo conteúdo na humildade, fazendo conteúdo certo, bem trabalhado pra vocês aí. Claro que eu não sou o cara das edições, não sou um editor profissional, mas eu edito pro gasto, né cara? Então, gravo conteúdo e me informo sobre cada coisa que eu vou fazer. E é isso aí, tá galerinha? Isso que importa. E o que é importante? Mês que vem vai ter o primeiro pagamento, pessoal, é... Tô esperando virar o mês aí, dia 3, dia 4, pra entrar no AdSense lá pelo dia 20, dia 21 de março, receber, pessoal. E agora que o dólar tá alto, no momento que eu tô gravando o vídeo tá 4,48, vai que dá uns 400 pila ali, né? É, rapaz, aí a gente vai investir num headset novo e talvez num controle melhor. Que eu tive uma baixa com um dos meus controles esses dias aí. Que estragou o analógico. Então, um headset bem melhor, com um microfone bem melhor. E esse aqui é um headset de 10 reais da Logitech. E ele tem um microfone melhor que o do Cloud Stinger. E o Cloud Stinger que, por sinal, vocês que viram aí o meu review do Cloud Stinger, que eu fiz acho que um mês, um mês e meio atrás. Dias depois o microfone dele foi pra banha. O microfone não funciona mais dele. Eu fiquei decepcionado com aquele headset, eu esperava mais. Tudo bem que eu usava muito aquele microfone, o sistema dele baixa pra te usar e sobe pra mutar. Mas não tinha que ter estragado com um ano e três meses, um ano e quatro meses de uso. Ele só chia. Agora, se tu tenta gravar um vídeo com ele, ele começa a chiar, começa a ferrar com teu microfone. Então eu fiquei decepcionado. Pra minha sorte, eu paguei só 150 reais nele na Black Friday. Mas acho que já foi muito, né, cara? O barato saiu caro. Enfim, eu tô em busca de novos headsets. Três deles que eu quero ir atrás. O Gandia Zeb M1, o M2 ou o Red Dragon Z, os H510. Eu vou decidir entre esses três, que eu pesquisei sobre eles. Tem um áudio bom, tem um microfone bom. E é isso aí. Já basta. Já que eu não tenho condição pra comprar uma placa de som dedicada aí. E um microfone, tipo um BM800 da vida aí, né, que precisa de placa de som. Então, é um investimento muito caro que eu ainda não tenho condição pra isso. Uma Facecam também, pessoal. Tava na hora de ter uma Facecam aí, mas vai demorar mais um pouco, tá, pessoal? Mais um pouco, tem que trabalhar. Caso você seja membro do canal, você pode me ajudar também fazendo aquela doação. Se você quiser, não tô obrigando a ninguém. Tudo dinheiro que vocês mandarem por superchat, por membro, é investido no canal em melhoria de conteúdo, tá? Nada por fora. O que eu ganhar por fora, eu uso por fora. O que for do canal, é no canal, beleza? É assim que eu deixo o meu padrão. É assim que tem que ser, é assim que é o certo, tá? Então, em breve, novas novidades no canal. Inclusive, acho que pro R3, eu já devo estar com um headset novo, que é dia 4 de... Dia 3 de abril, cara. Vocês viram aquela demo, aquela gameplay do R3. A demo não saiu ainda. Aquela gameplay do R3. Cara, o Nemesis tá impossível, cara. Como é que vai fazendo um hit naquela bagaça? Brincadeira, pessoal. Sempre tem uns gringos aí que conseguem saber dos segredos, né? Mas o jogo tá épico, velho. Só vem dia 3 de abril. Já fiz a pré-venda no Green Man Gaming. Tô pra receber a Key. E só vem, cara. Só vem. Infelizmente, quem é do console tem que pagar R$250, né, cara? E na Steam, ele tá R$129,90. Mas pelo Green Man, R$97,50, velho. Peguei uma promoção lá do final de ano. De Natal, eu acho que era, né? E garanti lá na pré-venda, beleza? Então, vai ser um jogo épico. Com certeza vai ter live dele no canal quando sair. Então, aguardem, tá, pessoal? Aguardem. Bom, pessoal, mudando de assunto. Já estamos com oito minutos e pouco aí. Vamos falar da programação do canal, tá, pessoal? Tudo em cima do canal, mas é o principal assunto do vídeo, tá? Quatro lives semanais, tá? Eu vou dar mais uma esticada nas lives. A programação do canal ficou assim. Segunda-feira, não tem nada. É o dia que eu costumo gravar os vídeos pra minhas duas séries. Do GTA IV e do God of War II. Que vai estrear o novo detonado no próximo domingo, dia 8. É o segundo dia que eu tiro pra gravar os vídeos. Então, tem que ser segunda-feira livre. Na terça-feira, na terça-feira, pessoal, eu tenho vídeo do GTA IV, tá? Como a enquete ganhou absurdamente pra mim fazer lives de GTA Sanandras no sábado, e um vídeo só de GTA IV por semana, o detonado de GTA IV 100% será apenas na terça-feira, tá, pessoal? E, além disso, o feedback dele não tá me agradando. Realmente, eu me impôs a fazer muito trabalho no GTA IV. Todo vídeo eu procuro sobre os personagens, explico a história deles, explico como é que funciona a missão, a mecânica da missão pra te passar. E parece que os mesmos 100, 150, 200 pessoas que na comunidade pediram 100%, nem 50, 40 estão vendo. E muito menos 10 estão comentando, né, cara? Isso que é foda na comunidade do YouTube. O YouTube e a comunidade dele não restringem os seus inscritos, restringem pra todo mundo. Esses dias me apareceu uma enquete de um canal de carros, cara, que eu nunca vi na vida, perguntando qual carro é melhor, um Astra ou um Vectra. E o que eu vou saber? Nunca vi aquele canal na vida, já me apareceu uma enquete pra mim votar, cara? Isso que é complicado, essa comunidade aí tinha que ser melhor explicada. Bom, mas enfim, né, cara? Então, segunda vai ser o dia que eu vou gravar os vídeos. Não tem nada nesse dia, a não ser que eu poste algum vídeo outro, casual, fora do normal, que nem esse vlog. Terça-feira, GTA IV 100%, na quarta-feira, pessoal. Quarta-feira vai ser o Arrange Mode do Luiz, update 1.22, tá? Com novas melhorias, novos desafios. Isso se o OBS não trollar, que nem me trollou quarta-feira passada. Eu sempre vou fazer um teste antes da live. Se não tiver bom, eu não vou fazer live, tá? Então, só vou fazer live se tiver bom, servidor tiver bom, qualidade tiver boa, tá? Então, quarta-feira, o Arrange Mode. Na quinta-feira, pessoal, provisoriamente... Vocês lembram que eu fiz o mod Prepare to Die do Leo Lima pro R4 clássico de 2007? É isso aí, galerinha. Prepare to Die HD demo. É, galera, o Leo Lima vai fazer o Prepare to Die HD. E vai ser muito louco, cara. Eu já joguei no começo da demo, achei, ó... Filé, cara. Vai ser um mod de dificuldade muito insano. Cara, vocês vão ver, cara. Muita loucura, velho. E esse aqui vai ser a demo, será feita nas quinta-feiras, né? Acho que ele disse que são nove cenários, né? São nove cenários. Eu acho que em duas ou três lives, talvez, nas quintas, acho que já dá pra fazer a demo, né? Sendo que são duas versões. A Very Hard e a Nightmare. Ele falou que a Very Hard vai ser praticamente igual à clássica, né? Só que, claro, inimigos mais difíceis, obviamente, né? Mas não vai ter nada de mais. Vai ter atmosfera escura e muita zoeira. E a Nightmare nem se fala, tá? A versão Nightmare vai ser os inimigos com 300, 400% de velocidade. É um troço impressionante. Então, essa demo vai ser nas quinta-feiras, beleza, pessoal? Eu vou trazer a versão Very Hard, tá, pessoal? Ah, Murilo, por que tu não traz a Nightmare? Por que eu não tenho paciência pra ficar enfrentando o inimigo a 300, 400%, né, cara? Além da neblina ser um pouco mais escura. Mas, enfim, quem sabe depois eu jogue a Nightmare, né, cara? Primeiro eu vou treinar na Very Hard, lembrando que é demo, tá, pessoal? O mod dele vai sair provavelmente ano que vem, né? Vai ser zica da balada, hein? Mas um mod de dificuldade e viva os mods, né, cara? Quinta-feiras. Na sexta-feira, mais uma vez, a Range Mode do Luiz. Um mod que tem muitos inimigos, né? Quartas e sextas, com um novo update aí. E no sábado, pessoal, pelo que a votação me disse, GTA San Andreas 100% em live. Vamos fazer nos sábados agora pra chamar a atenção do público. Vocês querem GTA? Eu vou lhes trazer GTA, então, pessoal. Então, conto com o apoio de vocês. Domingo, God of War 2, modo Titan, Very Hard, detonado em vídeos, tá? E é isso aí, galerinha. Novo detonado, novas estratégias. E o 2 vai ser bem melhor que o 1. Posso garantir pra vocês. O empenho vai ser maior e a qualidade também vai ser melhor. Últimos dois assuntos do vídeo. Vamos falar de futebol. A Libertadores, nós vamos ter um Grenal. No grupo E da Libertadores, que é o grupo do Inter e do Grêmio. Também vai ter o campeão chileno, que é a Universidade Católica. E o América de Cali, da Colômbia, que é o campeão colombiano. Então, esse, pra mim, vai ser de longe o grupo da morte da Libertadores. Eu vi que são outros bem difíceis também. Eu vi que o do Flamengo é um grupo bem parelho. O grupo do São Paulo é um grupo bem difícil também. Mas, pra mim, o grupo do Inter, que é o grupo E, é o mais difícil. Tu tem o teu maior rival, tu tem o campeão chileno e o campeão colombiano. E, pasma, engorizada. Na segunda rodada, vai ter o Grenal na arena. Acho que vai ser uma quinta-feira, dia 12, às 9 horas. Só no Facebook, pessoal. O Facebook vai travar completamente. Vai parar de 2 a 3 milhões assistindo. Porque, olha, Grenal no Facebook. O maior clássico do Brasil vai ser insano, velho. Foi sufoco passar pelo Tolima? Foi. Mas, cara, tem que melhorar o futebol. Não dá pra ficar com aqueles três volantes lá, coisa e tal. Há o que melhorar ainda no time do Inter bastante. Último assuntinho do vídeo aqui, o tal do coronavírus que chegou no Brasil. Primeiro caso confirmado. Não sei como que eles deixam essas pessoas aí entrar facilmente, né, cara. Pra mim, tem que ter uma melhor fiscalização nos aeroportos aí. Nas rodoviárias eu até não digo, né. Porque o cara foi pra Itália a trabalho. Mas acho que nos aeroportos tinha que ter uma fiscalização bem mais rígida, né, pessoal. Bem mais rígida. Simplesmente o cara é de São Paulo. Foi lá pra Itália, onde teve um surto lá. E o cara voltou com a doença. Torço pra que esse paulista aí consiga recuperar. Mas a chance maior, infelizmente, é dele morrer, né, cara. Porque esse vírus é muito forte. E só quem tem um organismo muito bom ali consegue sobreviver, né, cara. Mas, enfim. Isso tá fazendo os preços das coisas subirem com o dólar altíssimo. E tem gente que bota a culpa no Bolsonaro ainda, né, cara. Vocês petistas vão tomar no cu, tá. Vocês de esquerda. Fica botando tudo a culpa no Bolsonaro. Em um ano, ele já fez melhor do que vocês em 16 anos, praticamente. E admitam. Aceita que dói menos, petista. Bom, pessoal. Acho que era isso que eu tinha que falar. Tá 16 minutos aqui. Eu vou finalizar esse vlog de hoje. Acho que já falei tudo que eu tinha que falar. Em breve, no mês que vem, provavelmente de abril. Eu vou trazer mais conteúdo para vocês, tá. Fiquem ligados. Ative o sininho do canal, tá, pessoal. Que tá difícil, realmente, aí a crise. Nada de emprego ainda. Mas, quem sabe, em breve vou manter novidades para vocês. Acho que agora, março, vai dar uma melhorada. Que é onde o pessoal do comércio já volta com tudo. Então, é isso aí, pessoal. Valeu a presença de todos. Deixem like se gostou. Comentem o que você achou do vídeo. Se inscrevam no canal, caso não for inscrito. E seja membro do canal para ter benefícios exclusivos diretamente comigo. E também apoiar o canal, pessoal. Grande abraço a todos. Não se esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.